Carlos César da Silva Júnior, de 19 anos, e Jackson Rodrigues da Cruz, de 18, foram presos no córrego Taquaraçu, zona rural de São João do Oriente. Eles chegaram a abordar um homem de 75 anos na parte externa da casa, em busca de uma arma de fogo que ele teria. Quando a vítima disse que pegaria o revólver para entregá-los, um dos jovens efetuou quatro disparos com a arma de fogo que ele já possuía, tomou a arma da vítima e fugiu. Foram efetuados quatro disparos na vítima, sendo que dois acertaram a região da cabeça, uma na teça e o outro no lado frontal. Um tiro acertou no peito e o outro na nuca. A vítima foi socorrida no pronto atendimento e de lá foi encaminhada para Ipatinga, para o melhor atendimento médico. Nisso nós deslocamos até a residência, onde aconteceram os fatos, e lá, próxima à porteira, na entrada da propriedade, encontramos uma espingarda. Essa arma foi apreendida e a guarnição deslocou de volta para São João do Oriente, onde buscou levantamentos acerca da autoria. Cercamos a casa do Juninho, onde foram encontrados lá os dois. Foram apreendidos uma espingarda calibre .36, dois revólveres calibres .22 e .38, nove cartuchos, um aparelho celular, R$ 50,00 em dinheiro e uma motocicleta. Havia escondido as armas na casa da avó, de imediato nós deslocamos para a residência da avó dele, onde enterrada numa areia e estavam envolvidas em uma sacola. Tanto a arma utilizada, que era o revólver calibre .22, com capacidade para sete tiros, havendo três munições intactas, todavia elas estavam picotadas, parecia ter tido nega no disparo. E o revólver .38, com cinco munições intactas, que era da propriedade da vítima, que foi roubado no local.